A eletricidade é a principal fonte de luz, calor e força no mundo. Presente em todos os lugares, a energia elétrica necessita de geradores para que não haja problemas com as quedas de luz. Lucas Kunzler, engenheiro eletricista, fala sobre a estrutura da UFSM. O que está sendo estudado é, a partir desse momento, a universidade tentar separar laboratórios e salas de aula. E em prédios de laboratório, já pensar em incluir geradores que suportem a carga daquele laboratório ou daquele prédio. No dia 31 de janeiro, um incêndio provocado por um curto-circuito aconteceu na subestação no distrito de Paims, que abastece grande parte da cidade de Santa Maria. Nós tivemos algum defeito na rede de distribuição. Nosso sistema de proteção na subestação, que nós chamamos de Santa Maria 2, que abastece o Camobi e arredores, percebeu esse defeito na rede de distribuição e atuou. A causa do incêndio no transformador, nós estamos apurando junto com a nossa área de operação, nossa área de engenharia, nossa área de planejamento, junto com a regional Centro-Oeste. Mas nós não temos ainda o que motivou esse incêndio no transformador. Para vocês terem uma ideia, esse equipamento, esse transformador, ele tem uma vida útil em torno de 40 anos. Este transformador, ele está instalado nessa subestação desde abril de 2013, abril do ano passado. Foi instalado para uma obra de ampliação na nossa subestação. Então é algo totalmente incomum de acontecer. Nós estamos investigando para ter o causador, talvez um problema interno, um transformador, mas a gente não tem essa causa ainda. Moradores de Camobi e região foram prejudicados pela queda de luz. O hospital universitário também enfrentou algumas dificuldades. Bem, assim, o hospital tem geradores, de fato, várias áreas, a maioria dele, mas não cobre todo o hospital. Tem alguns setores que o gerador não atende. Por exemplo, o centro de material de esterilização. Então, tu não pode continuar normalmente a esterilização de materiais, roupas para cirurgia. E a gente, inclusive, preventivamente naquele dia, a gente cancelou algumas cirurgias eletivas para que não faltasse material para as cirurgias de urgência. E já estava se providenciando também o tratamento desse material, roupas, enfim, em outros hospitais. Felizmente foi um período breve, foram poucas horas e retornou. Diante das quedas de energia elétrica, vale lembrar que muitos problemas estão relacionados ao consumo. O filósofo Diego Zanella apresenta um pouco do lado histórico. Em razão do autodesenvolvimento da tecnologia e da época em que nós vivemos, é bastante importante que a sociedade e cada indivíduo reflita e pense que o consumo da energia não depende só e única e exclusivamente dele, mas em função da sociedade na qual ele vive. Então, o desenvolvimento e o consumo devem ser também levado em consideração esse meio no qual ele vive. Isso depende, tem dois olhares que podem ser desenvolvidos. Um a partir da perspectiva do indivíduo, na qual ele é visto como consumidor, e um outro a partir das instituições e do governo que sustentam e que fornecem a energia. Sempre levando em consideração que nós vivemos em uma sociedade e que para que o consumo seja bem desenvolvido, bem aceito e bem distribuído, deve ser levado em consideração, eu acho como principal elemento, o fator de que todos vivemos em uma sociedade. Legenda Adriana Zanotto